Não pode entrar aí, tem que ter barba pra entrar aí. Barba? Mas eu tenho barba. Ahn... é, pode entrar. Yahoo! O que vocês estão vindo? Eu tô... Preciso de barba pra poder entrar aí. Hã? Oh, não! Tive uma ideia! Vamos, vem comigo! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Tive uma ideia! Tive uma ideia! E aí E aí E aí E aí Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.